Eu acho que o Brasil tem, assim, vantagens competitivas muito grandes nessa área. Sol, luz, água, tecnologia. E é o momento do Brasil realmente não perder, vamos dizer assim, o bonde da história novamente. Imagina que você tem um desafio gigantesco de mudar a matriz da economia, não só porque não dá mais para fazer as coisas como fizemos até aqui, já está mais que claro que a terra simplesmente não dá conta desse ritmo, mas porque você tem uma oportunidade que ninguém mais tem na corrida pela economia verde. Você, sozinho, tem 20% da biodiversidade do planeta. O bonde que o Paulo fala é fazer com que o Brasil consiga aproveitar todo o potencial que tem de transformar de vez a sua riqueza natural em negócios. E negócios sustentáveis. Antes de mais nada, vamos explicar o que é essa tal de bioeconomia. Quando a gente fala, por exemplo, em uma nova vacina, é um bioproduto. É um produto a partir de uma base biológica que foi desenvolvido um novo produto. Quando a gente fala, por exemplo, de um biomaterial, a gente está falando aqui do uso de biomassas para produzir um novo produto, um novo processo. E isso é aplicado em muitas áreas industriais e até mesmo dentro das nossas casas. E isso é uma inovação em bioprodutos, em biomateriais. Só que não adianta olhar só para o insumo. Tem que olhar para o processo e para a infraestrutura. Existe um exemplo clássico da manteiga de karité. A manteiga de karité é um insumo natural. Ela é utilizada em muitos cosméticos, mas ela é um insumo que vem da África. E quando você pega grandes empresas de cosméticos aqui do Brasil, ela usa uma manteiga de karité que vem da África. Ela não usa uma manteiga de cupuaçu, que é 100% nacional. Porque a gente não tem uma cadeia de fornecimento bem estabelecida. Não adianta eu entender que um recurso amazônico ou um recurso da região do sul do país, ele tem um potencial grande de gerar um princípio ativo para um novo cosmético. O como eu produzirei isso é tão importante quanto o princípio ativo em si. Então o nosso papel aqui vai desde a bioprospecção até a definição de uma lógica de como fazer essa produção. Para atingir todo esse potencial, você precisa de pessoas e de tecnologia, tipo a Bárbara e o cromatógrafo. E nele a gente pode identificar, quantificar diversos tipos de componentes em uma matéria clima específica. Por exemplo, uma biodiversidade brasileira. Então a partir disso, a gente extrai diversos compostos que são separados pela cromatografia e são detectados. E ali a gente consegue ver quais tipos de compostos ou classes de compostos que vai estar naquela matéria-prima e o que a gente poderia talvez usar com ela. Se o Brasil quiser concretizar a estimativa de adicionar ao mercado 284 bilhões de dólares com a bioeconomia até 2050, vai precisar investir. A parte boa é que a infraestrutura de pesquisa está melhorando. Tem gente que nem acredita. As pessoas ficam surpresas de não saberem que o Brasil faz ou é capaz de fazer. Esse tipo de coisa que muitas vezes eles veem na televisão como sendo atividades feitas nos Estados Unidos, na Europa, agora na China. E aí a gente fala, não, nós fazemos aqui também no Brasil de igual para igual. Então eu brinco assim, se alguém fizer alguma coisa nesse mundo com o mesmo equipamento que a gente tem aqui, nós vamos fazer também. E se deixar, a gente faz até mais rápido. Uma das maiores frentes na pesquisa aplicada é a busca por alternativas aos muitos, muitos usos que a gente faz a partir do combustível fóssil. Tipo o plástico, que está em absolutamente tudo na nossa vida, apesar da gente não vê-lo como ele é. Um produto nobre e não descartável. Eu trabalho com polímeros há 25 anos e quando eu vejo o polímeros como vilão, eu como engenheiro de polímeros fico envergonhado. Porque alguma coisa não deu certo. A gente descarta demais um produto que não precisa ser descartado, ele tem que ser reaproveitado. Um polímero é uma matéria-prima nobre, que precisou de muita tecnologia e muito esforço e muita energia para aquele copinho plástico chegar na nossa mão. Então você usar aquele copinho plástico por um, dois minutos depois de descartar, não parece que a gente está fazendo uso racional disso. As alternativas ao uso do plástico para esses fins estão vindo da fusão entre o que a natureza nos deu e as ferramentas que a ciência criou. Hoje a gente está desenvolvendo, por exemplo, polímeros a partir da mandioca, a partir do milho, a partir da batata. Produtos que nós, o Brasil, somos extremamente competitivos. O que é a bioeconomia moderna? É tu pegar esses produtos produzidos, a mandioca, o milho, que a gente sabe fazer muito bem, e colocar tecnologia neles, inserir processos químicos, inserir nanotecnologia, inserir física, inserir química e através daquela batata, daquela mandioca, daquele milho, transformar isso num produto de alto valor agregado, que é uma embalagem para um alimento, por exemplo. Talvez a corrida mais evidente seja pela substituição do petróleo e seus derivados, como a primeira opção para a nossa locomoção, como o Brasil conseguiu fazer com o etanol. Somos referência nisso, mas dá e é preciso ir bem mais longe. O Brasil tem um potencial imenso, porque nós temos uma área agrícola muito grande, então nós podemos plantar insumos que possam gerar combustíveis, não só a cana-de-açúcar, nós já trabalhamos com um projeto de etanol de segunda geração, então os resíduos da indústria que fazia óleo de milho, o EASY tem muito potencial de desenvolver não só etanol, quanto biodiesel, biogás e biocombustíveis. Lá mesmo, eles transformaram o problema de invasão de algas no reservatório de uma hidrelétrica em um novo tipo de biodiesel. Quando a gente pensa em barragens para geração de energias, essas algas são um problema, porque elas se movimentam e entopem ali as entradas das turbinas e geram um grande problema. Então, juntamente com essa empresa, a gente desenvolveu um projeto na área de biocombustíveis, onde, a partir de uma rota termoquímica, a gente pegava essas macrófitas aquásticas, adicionava uma outra biomassa, que também é problemática em todo o centro urbano, que são as podas de árvores. Por um processo termoquímico, a gente produzia um bioóleo pesado, e esse bioóleo a gente passava por uma rota termocatalítica para produzir um biocombustível. E esse combustível que a gente tinha em alvo do projeto era um combustível da mesma faixa do diesel. Então, a gente pensou em uma solução para uma problemática ambiental e um retorno para a empresa no aspecto de um produto de alto valor agregado. A questão da inovação é que só encontrar uma fonte de energia não basta. É preciso demonstrar que aquilo pode ganhar escala, pode ser aplicado na indústria. Esse é o cerne do trabalho do Goberio. Ele testa se uma solução que deu certo na bancada do laboratório é viável no mundo real. Um dos projetos na qual a gente foi responsável por fazer o escalonamento foi exatamente na produção de um bio-GLP, ou seja, um gás, que é o gás que tem no botijão de gás, só que de uma origem renovável. Então, uma empresa nos procurou para desenvolver esse conceito e, em um determinado momento, a gente levou esse conceito para uma escala maior, que tinha capacidade de produzir alguns gramas desse gás por dia. Isso foi feito em uma unidade de piloto que nós temos no Instituto, para a produção desse gás. Além disso, nós também fizemos o layout da planta comercial. Como seria essa tecnologia em escala comercial? Não só eles conseguiram demonstrar a viabilidade da solução em escala, como fizeram isso em oito meses. Sem o Instituto, esse processo custaria pelo menos dois anos para a empresa. Resíduo pode virar muito mais do que combustível. A cana-de-açúcar pode ser a base da sua próxima roupa. O bagaço da cana-de-açúcar é rico em celulose. E a celulose é a nossa matéria-prima para produzir uma viscose, por exemplo, uma fibra. Então, a gente pode pegar esse resíduo do bagaço, transformar essa biomassa e colocar no equipamento nosso para fazer uma nova fibra. Ou seja, está vindo de resíduo que seria destinado para aterro sanitário, para incineração, e a gente está aproveitando esse resíduo para fazer uma nova fibra. A bioeconomia anda muito junto com a economia circular, que é reaproveitar ao máximo os insumos e matérias-primas que a gente já extraiu da terra. Se eu te disser que mineração tem a ver com esse futuro mais verde, você acredita? Nós trabalhamos com a parte de cadeia mineral de valor, principalmente agregar valor a esses bens minerais, resíduos da mineração, trazendo os conceitos de economia circular, principalmente através da reutilização de resíduos em novos produtos, processos. E também temos uma outra área de biotecnologia mineral, que é o uso, aplicação de micro-organismos para tratamento de resíduos, de efluentes, substituição de alguns processos químicos por processos bioquímicos. Então, por exemplo, a biometalurgia, a utilização de micro-organismos para fazer a mineração. E isso tem um custo menor, permite a utilização de minérios marginais. Então, é também uma área muito interessante. Tudo indica que essa é a nossa vocação. E inovação é o que nos levará adiante. Quando a gente fala em biodiversidade e a descarbonização, aí você entra naquela parte de disrupção. A gente precisa ser disruptivo nessas áreas, para que realmente a gente consiga dar velocidade, para você conseguir vencer os desafios climáticos, vencer desafios sociais. E essas são duas áreas muito fortes e com potencial enorme para serem atacadas. Inovação é a chave. Sem inovação, você não teria nada para frente em nenhuma dessas áreas. Eu estou vendo movimentos que me deixam surpreso e satisfeito, porque eu acho que o Brasil está enxergando que existe esse momento e que é o momento dele aproveitar. O Brasil está em uma área muito boa.